Música Hei hei amigos, aqui quem fala o Gudenotes trazendo mais vídeo pra vocês e galera mais um episódio de Trove aqui no canal Depois de muito tempo estou trazendo aqui mais um episódio pra vocês e eu estou aqui com a minha classe, o capitão pirata Estamos aqui viajando mares perigosos em busca de aventura Então deixa eu jogar aqui meu papagaio né, minha arara pra me ajudar Porque eu estou em busca de aventuras e de XP e de dinheiro, tesouros, ouro, porque eu sou o capitão pirata Eu preciso de fortunas, bebidas e rum, uma garrafa de rum Ok, venham todos, venham todos, por favor façam fila, não briguem, um de cada por favor Muito obrigado, muito obrigado senhores, tenham paciência Tem pra todo mundo Eu estou aqui no portal de level 6 a 7 Estou aqui esperando pegar meu level 8 Daí eu vou para a próxima aventura que é um pouco mais avançada né E ó, fiz um drift ali com o meu barco E o céu escurece Agora a gente vai para aquele Para aquele castelo sombrio No meio da noite Vamos jogar Soltem os canhões Ok, o que temos nesse castelo sombrio Vamos descobrir agora Vamos subir por aqui Temos inimigos à vista Deixa eu pular aqui Um caranguejo azul Deve ser aquele caranguejo que aparece nas noites mais sombrias Porém, ele não é palio para os meus ataques Eu consegui aqui uma arma Que ela me dá 4 jumps Então eu não estou trocando por nada Eu acabei de trocar ali O que é isso aqui? Eu acabei de trocar aqui alguns acessórios né Mas não muda em nada Porque eu estou utilizando o meu style Então não muda nada Nas minhas No meus status Ok, temos aqui Crocodilos selvagens Da Malásia Tentando Enfrentar aqui o capitão pirata Porém eles não são palios Aos meus Tiros de canhões Me dê esse tesouro pirata Muito obrigado O que nós temos aqui É, isso não é bom Tesouros fracos Não deixam o capitão pirata feliz Ok, vamos continuar aqui a nossa busca Porque eu quero Encontrar o One Piece Vamos atirar ali Vamos ver se a gente acerta É meio complicadinho né Mas Oh Deve ser talvez aí O navio da marinha Senhoras e senhores Hoje Teremos uma grande guerra Vamos ver o que nós podemos encontrar Nesse grande navio Será que teremos uma grande aventura? Isso que veremos agora Olá amigo Você solta o osso Em que aconteceu? Você está com fome? Ficou muito tempo na ilha? Ok Aqui não tem nada Vamos subir então Hello amigos Cheguei Venham todos Todos por aqui Por favor Senhores Ok 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 Toma Fácil Mais fácil que isso Só mais disso Ok O que nós temos aqui? Uma dungeon Venham piratas Venham me enfrentar Ok Joga os canhões E é só atacar agora Ok Beleza Joga ali o nosso Companheiro suporte Para nos gerar aí Uma defesa aqui também Com o nosso Doom E o capitão pirata Não desiste Ele mostra para todos Que a sua força É implacável O que aconteceu ali Que dropou um item bom Sinto que dropou um item bom Aqui Outro aqui também E mais um aqui Vamos ver Esse aqui é bom hein Curti Ok Vamos continuar aqui então Não é isso Marujo Não confunda os botões Vamos lá então Talvez O Boss Master Esteja lá no topo né Não tenho muita certeza Mas assim que eu terminar Essa missão Irei tomar um copo de rum Mas antes Preciso derrotar Esses vilões Esses piratas aqui Fracos Boa Conseguimos Vamos descer aqui agora E aí amigão Acho que você entrou Ainda uma enrascada hein Aqui não tem nada Cadê os tesouros Yoho 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 Uma garrafa de rum Yoho Ho Ho Outra garrafa de rum Vamos descer aqui então Vamos enfrentar Ao chefão Temos um baú gigante Ali Na nossa frente Vamos jogar a bomba Porque temos aqui O baú Tesouros Encontramos O Boss Enfrentamos Agora a gente tem que ir aonde Continuar por aqui Isso é um labirinto Que temos que enfrentar Mas não se preocupe Marujos Vamos encontrar O que nós temos aqui Nada né Beleza Eu vou deixar aquele último boss Para lá Pois Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Nesses mares Perigosos Eu não quero enfrentar Esses monstrinhos Fracos Eu estou com preguiça De procurar Esses boss Olha como que entra aqui Olha como que invade Aqui os negócios Cadê Ah você já é o boss aqui? Não Não deve ser o boss não né Não deve ser o boss não Deve ser Guerreiros Em busca de briga Você é o boss Você é quem eu quero Chega aí Vamos lá Marujo Não tenho habilidade Desse Guerreiro Matem ele Faleceu Ok Atira Estou conseguindo bastante coisa aqui Opa Temos um baú aqui Vamos jogar isso aqui fora Agora dá para abrir né Vamos ver Osso Ou se não me interessa Precisava voltar para fazer umas vendas Na verdade Quebrar esses itens aqui né Mas acho que O que que é isso? O que que foi isso? Estou entendendo mais nada aqui né Ok Pronto Chegamos Vamos Joga os canhões Se sai fogo Beleza Atira Boa Joga aqui o O nosso suporte Joga aí o Dume Perfeito Fácil Extremamente fácil O que que nós podemos jogar fora aqui? Isso daqui que é bem ruim né Outro chapéu de peixe aqui Para enfeitar a nossa cabeça Mas parece que temos ali Algo muito interessante Marujos Vejam Um castelo de areia Onde tem um símbolo da caveira Onde tem um símbolo da caveira Que talvez Signifique A morte Ou não Devemos descobrir isso agora Vamos subir aqui Saiu daqui Seus caranguejos da noite Sombria Malignos Vamos pular aqui Ok Conseguimos Chegamos aqui Joga os canhões Ataquem o Master Pois ele É quem tem o tesouro Joga aqui Joga o Dume ali Joga aqui Ok Conseguimos Marujo A briga foi bem intensa Mas Nada que belos tiros de canhões Não resolvam Outra coisa que eu preciso ver aqui Se é boa Vamos ver Não Não é isso Marujo Ok Vamos lá então Conseguimos bastante coisas E Deixa eu ver o que nós podemos fazer aqui Com essas coisas Pois eu quero destruí-las Eu sou colecionador De itens Porém precisamos agora Encontrar um lugar aqui Para fazer o nosso estabelecimento pirata Como podemos fazer isso Sobe, sobe, sobe Boa Sobe, sobe, sobe Boa Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Ok Vamos ali colocar A nossa casa Pirata Marujos Vamos ali Espera aí Conseguimos Agora Vamos colocar todos esses itens aqui Pois somos colecionadores Precisamos completar toda a nossa lista E ok Conseguimos Marujos E é isso Espero que tenham gostado desse episódio de Trove Se você gostou Deixe o seu gostei nesse vídeo Curta a fanpage e me siga no Twitter Para ficar atento a todas as novidades do canal Eu agradeço a todos por terem assistido Eu vou ficar por aqui Um abraço e tchau 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 Tchau